Música Música Mais uma vez Eu tenho caralho em uma análise E te abraçando em uma análise Lembrar você O sonho que parece não faz mal Música Foi uma festa de uma alegria E na minha casa os piados Apenas o som de um livro Aquele tempo que eu sou um sonho Se tinha fé é tua energia Quando veio que era tua amor A mãe de ele é nossa senhora E o tempo morra mais nunca cansa Quase não fico a dançar Um beijo então você se entendeu A minha fantasia Meu mundo é você e eu Eu tenho caralho em uma análise E te abraçando em uma análise Lembrar você O sonho que parece não faz mal Eu tenho caralho em uma análise E te abraçando em uma análise E te abraçando em uma análise E te abraçando em uma análise Lembrar você O sonho que parece não faz mal Eu tenho caralho em uma análise E te abraçando 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 em uma análise Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ticky-ting-ting-ting-ting-ting. O jeito que você a ver é pra você, se você nos ver panelagem Poder passar um perigo aí Fazer um jogador de barriga E o fim de semana por ti, que tá na hora de dar Chega perto de mim, aspecto do meu coração Se tudo é certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom Para a maña, para a maña Para a maña, para a maña Para a maña, para a maña E o fim de semana por uma liga de raza Uma liga de raza E o fim de semana por semana E o fim de semana por dia 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 love Amém.